A Polícia Militar faz continuamente essa operação de desordem no trânsito. A Polícia Militar atenta ao trânsito, como uma das facetas de atuação policial, tem realizado diuturnamente operações para poder combater a desordem no trânsito. A gente tem visualizado, visto e também recebe muitas reclamações referente a veículos com aquele escapamento barulhento, de moto, motociclistas, muitos entregadores inabilitados, costurando o trânsito da nossa cidade, de forma a colocar em risco não só a sua vida, mas também a de terceiros. Então, atento a isso, a Polícia Militar tem feito diuturnamente operações para poder combater essas desordens no trânsito. A gente consegue ver pelas imagens aí, que na data de ontem foi removido um veículo com quatro rodas e ainda duas motocicletas que estavam irregular rodando pela cidade. Então, a gente sempre faz o alerta, faz a orientação para que a população, para que os motociclistas, para que os condutores de automóveis possam andar, conduzir o seu veículo com a máxima atenção possível e respeitando todas as normas de trânsito. A Polícia Militar, é bom a gente sempre falar isso, não tem nenhum prazer em ter que fazer uma autuação para o trabalhador. Como ele sempre fala, eu sou trabalhador, mas nós temos sim que combater as desordens para o trânsito.